E antes de entrar nessa pauta, também gostaria de comentar uma situação, como o teu programa é muito de história de vida, né? Exato, exato. João, eu gostaria de falar também, assim, que lá atrás, e que serva de incentivo para todas as pessoas, sabe? Lá no início, muitas pessoas, eu sofri até um certo preconceito, sabe? Assim, por parte de algumas pessoas, tipo, achando, ah, tu não tá no meio político, só vai fazer números, só vai fazer votos, né? Sofri um pouco, sabe? Assim, no início, até as pessoas entenderem, né? Que realmente a gente estava ali por uma causa, por um trabalho que tinha, que representaram muitas pessoas. E eu falo isso não com tristeza, né? Mas pra dizer, João, que eu acho que todo mundo pode chegar aonde quiser. Basta acreditar em si mesmo, né? Basta trabalhar por um objetivo que é capaz, né? Todo mundo é capaz. O senhor, ele é para todos. E principalmente no seu caso, que o senhor foi sempre com a intenção, e às vezes até nem pensando muito na intenção, mas com a vontade de fazer o bem, né? Sim, vontade de fazer o bem. E aí o senhor deixou uma profissão que o senhor já fazia, suas caridades, e foi para uma que dá para fazer ampliar essa caridade no caso, né? Que é o caso como vereador, como deputado agora.